Não é apenas um jogo, é o jogo. Não é apenas uma rivalidade, é a rivalidade. Pela primeira vez, Brasil e Argentina numa decisão de Copa América. E afinal, tem mais a cara deles. Jogam melhor e não deixam espaço. Sempre quando eu pegava na bola tinha dois jogadores, quando levantava a cabeça pra fazer um passe ou pra fazer um lançamento, sempre estavam todos marcados e a pressão muito grande, mas foi bom. Esta pressão dá resultado. Aos 20 minutos, Maicon se complica na saída. A bola fica com Lúcio Gonçalves, que tabela com Tevez e é derrubado por Luizão. Pênalti. Kille Gonçalves cobra com força. 1 a 0. A pressão continua. Lúcio Gonçalves vai chegando, vai chegando e Júlio César se estica todo. Eles vieram determinados pra ganhar o jogo, né? Mas acho que nossa equipe teve calma, depois a tranquilidade, acreditarmos e conseguimos o resultado dos últimos minutos. E teve sorte também. Sorte que Alex e Luizão se conhecem dos tempos de cruzeiro. A ponte aérea Belo Horizonte-Lima é um sucesso. 1 a 1, aos 46 minutos. No segundo tempo, o maior volume argentino continua. Numa falha da defesa brasileira, Tevez desvia de leve. Trave. É uma partida daquelas de tirar o fôlego. A bola só fica com eles. E na área brasileira. Aos poucos, a seleção vai perdendo jogadores. Kleberson, Alex e Luizão saem machucados. O zagueiro, com uma fratura no rosto, deixa o campo de maca e tem que passar a noite no hospital. Vamos observar a sua evolução até amanhã e no Brasil daríamos sequência, então, na sua avaliação e no que deverá ser feito. Quando a seleção com Gustavo Neri consegue dar um susto em Abonanciere, a Argentina encontra a chance que precisava. Cruzamento, Sorim ganha de cabeça, Renato falha e Delgado pega bonito. Dois a um. Restam apenas três minutos. Os jovens da Alessandro e Tevez começam a gastar o tempo. Seria inteligente se não fosse com um deboche na opinião do técnico Parreiro. Tem uma coisa que se chama futebol brasileiro. Ninguém tripudia e brinca em cima do futebol brasileiro. Com dois a um, eles começaram a dar balonzinha, pisar na bola, fazer gracinha. É isso aí. Ninguém brinca com o futebol pentacampeão do mundo. E se ninguém brinca com o futebol pentacampeão mundial, a partida não tinha terminado. Aos 48 minutos do segundo tempo, uma bola no pé esquerdo de Adriano mudaria a história da decisão. Diego carrega e lança para a grande área. Luiz Fabiano ganha na raça e o artilheiro da Copa América fuzila. Repare no replay a puxadinha de Adriano que mata o zagueiro Quiroga. Dois a dois. Era a última bola do jogo, com certeza. Ali, não vou falar para você que eu tive tranquilidade, mas um pouco de nervosismo teve, porque é para você tentar empatar para a nossa equipe ser campeão. E antes do título, confusão. Jogadores das duas seleções discutem e trocam empurrões. Mais uma vez, os pênaltis. E agora, Júlio César se encarrega de tranquilizar logo na primeira cobrança. Da Alessandro, para nas mãos do goleiro brasileiro. Quando eu peguei o primeiro pênalti, aí, com certeza dá uma tranquilidade a mais para a galera bater. Adriano, com categoria, marca o primeiro. Heinz, sem qualquer categoria, manda por cima. Edu mantém a boa performance da seleção, 2 a 0. Kili Gonçalves, o quinto canhoto, diminui. Diego, 19 anos e frieza para acertar o cantinho, 3 a 1. Falta pouco. Sorim, marca, 3 a 2. E entrega para Juan a honra de fechar a Copa América. Brasil, campeão pela sétima vez. A terceira fora de casa. Assim, termina o jogo, que a partir de hoje, entra para a história dos maiores clássicos entre os dois maiores rivais do futebol. Recibe o trofeo, o senhor Alex. Alex. Obrigado. Obrigado.